Legal pessoal do canal, a gente está aqui hoje com o Roberto dos Temperos aqui, né? Isso! Aqui no Ceagés, o pessoal chama de Ceagés em São Paulo E a gente está aqui no espaço dele, onde ele tem tudo quanto é tipo de tempero E é hoje que a gente vai entender melhor desse produto que você tinha que ter, obrigação de ter na sua casa Tinha que ter plantado na sua casa, o Roberto vai explicar melhor Então, já faz uns seis anos que eu comecei com tempero, né? Antes eu plantava verdura, aí depois foi indo, foi indo e acabou plantando tempero Porque assim, em casa minha avó, meu vô, tinha, minha mãe fazia E acabamos trazendo e aí o pessoal foi pedindo, foi pedindo e aí hoje eu estou com a banca só de tempero, né? Mas o que você sentiu assim dos seus clientes, assim, a diferença do tempero, do alface, assim? Ah, quando mudei, nossa, o pessoal adorou, né? Foi interessante porque todo mundo planta na casa, pode ter a verdura fresquinha, pode ter um tempero da comida, né? Um orégano, alguma coisa assim, para implementar na comida, tudo natural, sem agrotóxico, né? Você já pega do quintal e já põe e faz Então, qual que é a utilidade do tempero, assim, para as pessoas? O que eu tenho bastante aqui é, assim, tempero para carne, né? Tomilho, orégano Orégano, assim, é um... o chá do orégano, né? É bom para cólica, é bom para... Ah, você pode usar... no tempero pode usar na carne, refogar um frango, alguma coisa assim Tem coisa para dor de cabeça, medicinal, tem para queimadura, cólica, infecção intestinal Tem bastante coisa, né? Chá, calmante A pessoa pode plantar o tempero em qualquer lugar? É, pode plantar, sendo que bate pelo menos o sol da manhã, né? Na parte da manhã Pode plantar em qualquer lugar O pessoal que gosta muito, tipo em apartamento, poderia plantar tempero em casa? Ah, pode, sossegado Batendo um pouquinho de sol na parte da manhã, molhando, tem que molhar, né? Todo dia, sempre na parte da manhã, de boa Como ela mostra a luz, tem temperos aqui que você acha melhor aqui? Ó, o que o pessoal pede bastante é o mastruz, né? A erva de Santa Maria, né? Que é antibiótico, né? Muito bom esse aí também, para estômago Outra coisa que o pessoal pede bastante é a babosa, né? A aloe vera, né? Serve para queimadura, para cabelo, para gastrite Muito bom Os preços, também comenta um pouquinho dos preços hoje Hoje a maioria sai R$ 2,00 cada mudinha, assim, né? Então já é uma muda mais formada R$ 2,00 Isso E aí eu tenho outra coisa que o pessoal pede bastante também É o Orapronobis Que agora o pessoal ficou conhecendo Então essa planta aqui, a Orapronobis Tem mais de 16 aminoácidos Muito, é 4 vezes mais rico em proteína, né? E o pessoal usa para refogar Coloca no omelete Você vai fazer uma sopa Tá frio, faz uma sopinha Coloca uns legumes lá E aí você acrescenta a Orapronobis, né? Ela tem bastante proteína, ferro Muito bom Tudo pode ser plantado em vasinho, por exemplo Tudo em vasinho Ó, a aloe vera está no vasinho, né? A Orapronobis também você pode ter ela no seu apartamento, né? Ela fica bonitinha No vasinho vai tranquilo, então Vixe, de boa O que mais que... Tem o vique, né? Para quando a pessoa estiver com resfriado Dá para usar o vique A lozda, muito conhecido também, né? Doril também eu tenho Bálsamo Nossa, aqui é maravilha Para quem tem gastrite, estômago Você macera duas folhinhas dessa na água Toma Meu, já está zero O que mais que eu vou... Boldo, né? O que dá bastante no quintal é essa aqui, né? Tansagem Tansagem? Qual que é o uso dela? Essa aqui é anti-inflamatório Para quem tem problema de gengitivite, né? Que fala Ela auxilia na cura da boca, essas coisas Você faz bucejo dessa planta aqui Tansagem Tansagem Tudo dois reais aqui Tudo dois reais E o peixinho Essa aqui é famosa É, você deixa ela crescer mais um pouquinho Lava a folha Empana Frita ela Faz tipo uma milanesa e come Tem um gosto de peixe Muito rico em proteína também Muito legal Gosto de peixe? É, muito legal isso aqui Essa planta Tem a lavanda Hortelã Fazer um chá de hortelã Muito bom isso aqui, ó Para quem tem refluxo Você faz um chazinho da hortelã Fica muito bom Vamos lá Novolgina Tem a novolgina Quem tem dor de cabeça crônica Faz um chazinho Planta Ó, deixa lá no seu apartamento Tá com dor de cabeça Vem Ranca umas folhinhas Faz um chá Toma Melhora bastante Queria que você comentasse A pessoa não tinha tudo Ir na farmácia Não, não precisa não Pode ter tudo no seu quintal, né Tudo natural Aí tem umas mudas assim, ó Pra quem quer fazer Hortinha na casa Ela vem tudo assim, ó Aí você planta na floreira Pode ter no apartamento Na sua casa No seu jardim Tudo natural Três semanas Molhando todo dia Nossa Fica grande Maravilha Essa aqui Salsinha Tem o Alface Né Aí eu mando tudo aqui Pra você Encaixadinho Isso Pra ela não Não machucar, né Aqui é flor, né Toda florzinha Tem a famosa Melzinho Tem cheiro de mel Bom pra abelha, né Tem o morango Olha, morango Olha, morango é uma febre, viu Nossa, olha Coisa linda Pode ter no apartamento No quintal Não, esse eu vou fazer um vídeo dedicado Porque a gente não gosta de morango Morango Tem o O morango sai quanto aqui? Morango tá saindo no vaso Ele sai 10 reais, né E tem É Já com morango Já com morango, já Natural E a A grama do gato, né Isso aqui chama clorofila Serve pra gato, cachorro De apartamento, né Tá com dor de barriga E o gato, o cachorro Vai e come ela Também dá pra gente Você corta ela E faz o suco dela, né Então é Desintoxicante É, essa parte aqui A grama do gato, né Clorofila A famosa clorofila Manjericão Muito bom Pode ter também Pra fazer Molho de tomate Ponhar no macarrão Ponhar num frango Hortelã Alecrim Alecrim muito bom O chá dele é bom pra memória Pra estresse Muito bom Tem o coentro Tem a pimenta Malagueta Tomatinho Tomate cereja Pranta Dá umas 3 semanas Já tá assim Aí começa a carregar O tomate E aí tem várias coisas Belinjela Couve-flor Salsinha Eu tô vendo Eu vi até uma Uma sálvia ali O pessoal tava me perguntando Esses dias Tem Tem sálvia Meu tamanho aqui Hoje eu tô com O tamanho é bem grande É 9 metros por 9, né Então ele é bem Bem espaçoso Tem bastante coisa Bastante variedade Cebolinha Eu acho que de tempero De ervas medicinais Eu acho que eu tenho Quase a maioria Não digo que tenho todas Mas tem a maioria Como que o pessoal Te encontra aqui na verdade O pessoal vai me encontrar Hoje É domingo, né Então eu faço Sábado e domingo Das 7h ao meio-dia E dia de semana É atacado, né De segunda Pra terça Das 10h30 Às 8h da manhã Eu tô no horário De madrugada Mas Isso aqui no Cagesp Isso, tudo Ah Pode comentar Tudo no Cagesp E é tudo no Cagesp O pessoal pode me encontrar Também aqui no Cagesp Ou se não Pode tá ligando Encomendando pra mim, né O telefone é 4158-1902 São Paulo, né O Ramal qual que é? O Ramal é 11 Repete de novo aí É 4158-1902 Ou no celular, né Pode passar no WhatsApp também É Ramal é 11, né 9733-40-787 Então, Roberto Se o pessoal Querer alguma encomenda Alguma coisa Pode entrar em contato com você Pode ir alguma De repente Ou aqui Ou fora Pode Pode ligar Pode falar comigo Pessoalmente Pode pedir Pode encomendar Que a gente dá um jeitinho aí Tá bom Muito obrigado, então Obrigado a vocês Obrigado a vocês